É recorde o número de empregos formais entre pessoas com deficiência entre 2012 e 2013. Além de prioridade nas matrículas do Pronatec, o Ministério do Trabalho vem fiscalizando o cumprimento de até 5% das vagas de emprego nas empresas. Com 21 anos, Mônica, que é deficiente física, busca a oportunidade do primeiro emprego. Em um só lugar, ela fez quatro entrevistas de trabalho e conta que está ansiosa para, pela primeira vez, ter a carteira de trabalho assinada. Eu já tentei sim, mas vamos torcer por esse aqui, né? Não chamar num lugar, chama no outro. Érica, que é surda muda, trabalhava como caixa em uma loja de roupas, mas agora está desempregada e em busca de uma nova colocação profissional. Ela conta com a ajuda de um intérprete para conferir as vagas de emprego. Eu gosto muito de trabalhar, sou responsável, então, empregador, quando eu estou trabalhando, eu me sinto bem melhor, eu gosto. Entre 2012 e 2013, foram 27.500 empregos com carteira assinada, ocupados por pessoas com deficiência, número recorde. No total, são mais de 357 mil pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, o correspondente a 0,73% dos empregos no Brasil. Pessoas com deficiência têm prioridade nas matrículas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que promove capacitação profissional. E desde 2005, o Ministério do Trabalho fiscaliza o cumprimento da lei, que reserva entre 2% e 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência, de acordo com o número de funcionários de uma empresa. Eu quero qualquer coisa, eu estou na minha limitação, eu estou dentro do quadro, estou querendo ir. Só me chamar que eu vou. A pessoa com deficiência, quando encontra um emprego com carteira assinada, tem o benefício de prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo, suspenso. Se for demitido, volta a receber o recurso, sem necessidade de fazer perícia ou recadastramento.